o exército foi chamado pelo TSE para dar esse seguro, para dizer olha pessoal, povo brasileiro pode conviar aí no processo, só que o exército chegou lá e viu que tem portas abertas, enfim, e disse olha, está aqui, você precisa resolver isso aqui para a gente chegar e dizer povo, pode ir lá isso não foi respondido, me parece que o prazo da segunda notificação não é a primeira, a primeira foi lá ainda no ano passado, quando o general Braga Neto e o comando fez novamente essa notificação ao TSE foi respondido que não teriam respondido ainda porque estava de férias é férias, você paga e a turma curte mas o prazo final seria aí esta semana eu até digo que em tese é semana que vem, mas o pessoal está anunciando aí que já é essa semana, não foi respondido aí eu já não sei qual é o processo aí por uma coincidência e reunindo com as missões que o presidente terá no exterior já falei sobre isso temos essa cena aqui onde os comandantes das três forças o ministro da defesa o chefe do estado maior do exército todo mundo ali reunido com o presidente na semana passada não tem nessa foto aqui chega o próprio os dois titulares do TSE para o ano de 2022 Fachin que será o presidente agora tomará posse acho que daqui a uma ou duas semanas e o ministro Moraes que irá suceder após seis meses portanto comandará o processo eleitoral como presidente do TSE ainda em 2022 mas já assumindo agora como vice questão burocrática técnica interna ao que consta não houve grandes diálogos e o momento seria aproveitado pelos dois ministros para ter diálogo com o presidente era o momento da entrega do convite o presidente não só de imposta eu quero dizer que eu já estive exatamente aí nesse local sentado aí vista ótima é a sala do presidente a mesa de trabalho do presidente fica aqui aos fundos e o presidente normalmente ao iniciar uma conversa com a autoridade ele pede para que as autoridades presentes se retirem porque cada um tem um assunto entenda o assunto de defesa não é o assunto eleitoral principalmente com dois ministros pois isso não ocorreu o presidente pediu para que os militares permanecessem na sala pessoal tudo tudo a nível de poder é simbólico nada é por acaso foi porque eu quis ali eu achei que estava todo mundo contando uma piada boa e resolvi que ficasse não tudo tem um significado o meu entendimento é que a linha e o diálogo que poderia ter sido resolvido até dezembro a partir pelo entendimento do presidente de uma travessia dessa linha por parte do ministro Moraes não cabia mais ou não cabe mais esse tipo de abertura e que as providências serão no campo técnico você está dizendo alguém vai ser preso enfim alguma coisa desse sentido não eu vou deixar bem claro primeiro e aí é importante você ter toda essa análise aqui é longa mesmo primeiro que a gente tem que ter cuidado com o que fala ela é especulativa e é uma análise mas eu quero explicar o seguinte um presidente um governo se mantém no poder por algumas questões mas tira tudo o que é eufêmico e vamos para a realidade basicamente com o apoio interno isso significa soberania e forças armadas ao lado do que elas acreditam que é o correto vamos dizer que é uma questão inclusive interpretativa e pelo apoio internacional são esses dois pontos básicos se você por exemplo remontar aqui o que aconteceu com a Dilma o que aconteceu com o Collor em termos de impedimento você lá no final depois da análise completa eu já fiz aqui você vai achar esses dois pilares tem gente que vai dizer não é o povo olha desculpa agora eu falar o povo participa como quem vai ajudar a formar a opinião interna e externa mas não como a gente em si porque eu digo isso se não fosse verdadeiro não existiriam ditaduras só deixando bem claro nem quero entrar nessa polêmica mas o povo participa respaldando isso é igual por exemplo você tentar ou como alguns movimentos tentam dizer que ajudaram a derrubar a presidente Dilma eu posso dizer que no item ajudaram sim mas a decisão foi do sistema o presidente Bolsonaro entende essa engenharia porque passou 28 anos no parlamento e eu vou falar algo bastante polêmico aqui nesse momento há um entendimento o presidente está jogando com as duas forças geopolíticas no mundo inclusive ocidente e oriente mas não quer cair na mesma armadilha que a presidente Dilma caiu na época eu digo armadilha pessoal não estou defendendo ela mas ela confiou que um determinado país lhe daria apoio e virou as costas para o outro a estratégia do presidente Bolsonaro é muito mais inteligente o presidente reconhece o país como nação potência independente recorreu aos próprios meios internos e conversará com as potências estrangeiras para apresentar a sua própria versão do que está acontecendo no Brasil visto que o estrangeiro conhece o Brasil inclusive as autoridades pelos seus próprios serviços de inteligência é óbvio mas principalmente pela mídia que nem a mídia brasileira é a favor do Brasil isso aí a gente já discutiu aqui então o presidente sinaliza e está recebendo vamos dizer gestos de reconquista do governo americano mas também irá a Rússia para estabelecer uma aliança também o sustente durante o ano de 2022 não irá a Rússia duvido que irá para fazer um gesto de apoio incondicional ao Putin mas estabelecer uma relação talvez até ampliar uma relação comercial inclusive digo isso pelos recentes relatos que vieram do próprio general Mourão acerca de compras de ativos militares russos isso não é atividade fim não era a ideia fim eu participo desse processo participo inclusive desse conselho de alto nível para essas negociações mas entendendo que diante desse diálogo com os russos o ponto principal será a questão energética e agrícola ok inclusive com representantes desse setor aqui no Brasil os bons entendedores entenderão já falamos com isso em outras lives já do lado americano o presidente foi respeitoso mais rígido inclusive sugeriu me convida que nós vamos aí também entender o presidente não vai cair numa armadilha de apoio internacional isso é um ponto positivo internamente eu acredito que nesse momento dentro das forças a partir da evolução dos setores de inteligência e informação hoje já há consenso não há mais aquele espelho negativo de que se não saiu na média mainstream não é verdade hoje há um consenso até porque as próprias redes sociais das forças armadas sabem como isso funciona tem inclusive expressão na sociedade brasileira e entendem o que é apoio o que é verdade o que é realidade o que é ficção e também entendem que o presidente Bolsonaro não é aquilo que foi pintado mesmo antes do processo eleitoral enfim e aí eu faço a minha conclusão sobre esse tema as forças armadas estarão atuando esse é o meu entendimento o presidente terá apoio internacional não haverá a interferência internacional não buscará atrapalhar o processo eleitoral brasileiro e as forças armadas brasileiras já entenderam que elas precisarão atuar para que a prevalência seja o voto do povo real sem a manipulação de quem quer se há liberdade de expressão a partir das redes de quem quer vender mentira o dia todo na imprensa falando que o presidente tem 10, 20% da preferência popular mesmo diante das próprias forças acompanhando o presidente e vendo ele aclamado em lugares onde as próprias pesquisas dizem que ele é rejeitado ficou difícil aconteceu o que eu esperava da conexão das forças armadas brasileiras com a realidade não havia essa conexão havia uma distância distância essa promovida por tudo o que aconteceu após o processo chamado redemocratização no Brasil onde houve vamos dizer foi apartada a convivência dos próprios agentes militares do convívio civil portanto uma desconexão com a realidade do que o povo vive e do que o sistema promove está sendo criado o ambiente para que o teu voto eu não posso ser inclusive punido por isso aí licença TSE licença aí as autoridades o fato das forças armadas terem despertado e quererem promover um processo onde o povo vai lá vota e o que vai ser apurado no final é efetivamente o voto é a evolução positiva do processo eleitoral e da democracia brasileira do processo eleitoral Legenda Adriana Zanotto